Muito bem, estamos aqui no Coreto da Praça da Rodoviária da Piraí, São Paulo, Brasil, dia 9 de agosto de 2019, às 8 horas da manhã, para a leitura da Palavra de Deus, como fazemos todos os dias, segunda a sexta-feira, e hoje nós vamos transmitir ao vivo, direto, aqui, em vídeo, porque a irmã Adriana está aqui, para nos ajudar. Ok, então assim está o céu, nós vamos ver, tem aí mais, onde vai ter que, opa, assim está o céu de Itapiraí, aí estão os meus instrumentos de trabalho, meu megafone, minha bíblia, é, está aí, Ok, então agora nós vamos passar o aparelho aqui para a irmã Adriana, para a irmã Adriana, é, fazer aqui a coisa aí, isso aí, maravilha. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano, e o pastor Célio Cardoso, lendo a Palavra de Deus para o povo de Deus, diretamente no Correto da Praça da Rodoviária, em Itapiraí, São Paulo, Brasil, Altos da Serra de Paraná e Acaba, no meio da Mata Atlântica, dia 9, 9 de agosto de 2019, às 8 horas da manhã, nós estamos lendo no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 7, quando Estêvão, o primeiro mártir do cristianismo, está preso, está falando ao Conselho Superior em Jerusalém. Estamos lendo aos poucos, porque é um capítulo muito extenso, já lemos aqui até o versículo 29, hoje vamos começar no versículo 30, ele está fazendo um resumo da história de Israel, vai desde Abraão até Jesus Cristo, e aqui ele fala, depois que Moisés, estado no Egito, foi salvo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e quando ele tinha 40 anos de idade, ele resolveu ajudar o seu povo, mas não foi compreendido, não foi aceito, matou um egípcio e teve que fugir. E 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que ele estava vendo, e chegou perto para ver melhor. Então, o Senhor viu a voz do Senhor, que disse, Eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas já estranhia de medo, e não tinha coragem de olhar. Então, o Senhor disse, Tira as sandálias, pois o lugar onde você está, é um lugar sagrado. Eu tenho visto, como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido, os gemidos deles, e desci para libertá-los. Deus, agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou, Esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram, Quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito fazendo milagres e maravilhas naquela terra. E também no mar vermelho e no bizarro durante quarenta anos. Foi esse mesmo Moisés, quem disse aos israelitas, No meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés, quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés, quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Foi Moisés, palavra de Deus para o povo de Deus. Vamos agora dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perduramos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o teu reino, o teu reino, o teu reino, o teu reino e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal. Temos um Deus que cuida da nossa vida. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus permitir. Obrigado, minha gente, obrigado. Obrigado, irmã Adriana, que está aqui filmando, gravando. Ó, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando nesta leitura na praça, neste dia 9 de agosto de 2019, aqui diretamente da Piraí, São Paulo, Brasil. Altos da Serra de Paraná-Piacaba, no meio da Mata Atlântica, exatamente às 8 horas da manhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Segunda. Hoje é segunda-feira. Até segunda-feira, então, porque hoje é sexta, não é? Hoje é sexta-feira, então nós voltaremos na segunda-feira. Segunda-feira. E isso, porque nós realizamos a leitura aqui de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. E lá em Piedade, nós realizamos às terças-feiras, às 18h30. Às terças-feiras, às 18h30. Aí, o pastor chegou também, o pastor Célio Cardoso. Dá um close aí para o pastor Célio aí, para encerrar, então, a nossa programação de hoje. No nome de Jesus. Aleluia. Olá, Pablo. Tudo bem? Todo dia.